Muita vez senhoras e senhores, Will, com mais um vídeo aqui pra vocês diretamente do Snapdragon Summit no Havaí com as principais novidades da Qualcomm. Hoje, primeiro dia de evento, nós tivemos muito papo sobre conexão 5G e também um anúncio do aguardado Snapdragon 855. E eu já sei que vocês estão se perguntando, vocês olharam aí no título do vídeo, ué, hands-on de Snapdragon? Como é que você faz um hands-on de um chip sem um produto? Eu respondo pra vocês, ó, o chip tá aqui, ó, esse é o Snapdragon 855, 7 nanômetros, o que dá a ele um tamanho menor do que um cartão micro SD. É realmente impressionante a tecnologia, lembrando que eles chamam isso de plataforma móvel, né, o que eu falei, system nanotip, não é só um chip, mas sim vários componentes aqui dentro. 7 nanômetros, muito menor, né, circuitos menores, mais eficiência em termos de desempenho e também consumo de energia. Hoje não foi um dia muito técnico, a gente não teve muitas informações sobre o Snapdragon 855, foi mais um anúncio oficial dele, né, que deve equipar a maioria dos androides topo de linha no ano que vem, mas a gente já viu algumas novidades, né. Uma delas é em termos de inteligência artificial, ele deve ter um desempenho até três vezes superior para inteligência artificial, ele deve ter também recursos novos, otimizações para jogos e realidade aumentada também. Uma das coisas mais legais que eu vi é suporte a um leitor biométrico ultrassônico, então isso já está na plataforma Snapdragon agora, né, então é ultrassônico, é por meio de som, né, então se o seu dedo estiver molhado ou até mesmo sujo, segundo a Qualcomm, ainda vai funcionar numa boa, né. A gente só não sabe se vale para qualquer lugar da tela ou se vai ter um ponto específico, mas a principal novidade, né, o grande tema central aqui no palco hoje foi a conexão 5G. O Snapdragon 855, ele já vem com suporte a 5G, né, junto com o modem X50, também da Qualcomm, ou seja, todos os smartphones com essa plataforma, da Samsung, da Asus, da Motorola, da LG, todos os fabricantes que escolheram já terão suporte no produto à conexão 5G. Então aqui hoje está tendo uma demonstração, né, a AT&T, a Verizon, os operadores americanos, instalaram antenas da Ericsson aqui em áreas de demonstração aqui onde eu estou, fazendo várias demonstrações de conexão 5G. O 5G, ele deve ser um salto muito maior do que foi o 3G para o 4G. O 4G chegou o quê? Uns 100 megas de uma conexão bacana? O 5G promete mais de 1 giga de conexão. 1 gigabit, 1024 megabits, é muita coisa, mas também não é só velocidade, né, o que muito importa aqui também é a latência, que é bem mais baixa, permitindo aí novas aplicações. Em termos de demonstração real aqui, a gente tem antena, tem produtos aí usando 5G. Em termos de smartphones, né, pegar um smartphone e usar o 5G, só tem um que já está mais próximo do final, né, que é o Moto Z3 com módulo de 5G, o Moto Snap, né? A gente tem vários Moto Snaps aí e esse daqui é o específico de 5G. Aqui dentro tem o Snapdragon 855 no módulo e aí quando você coloca o módulo 5G, ele já conecta automaticamente e já acessa a rede, que aqui no caso é estruturada para essas demonstrações, né? A gente também viu um protótipo da Samsung de um smartphone com 5G, apesar que a gente não tem muitos detalhes sobre ele, porque a Samsung não deixou chegar muito perto e nem filmar muito de perto ele, então é um produto aí com 5G e também vimos uma versão modificada do que parece ser um Galaxy Note 9 com 5G, né? Então o resto é mais uma demonstração conceitual, mas a gente espera que essa conexão seja realmente como a própria Samsung está chamando, a quarta revolução industrial, a Qualcomm está comparando isso à invenção da eletricidade. Então pode ser que isso mude realmente a forma como nós nos conectamos aos devices, né? E aqui nos Estados Unidos a previsão é que a rede 5G comece a operar pela AT&T e a Verizon em 2019. No Brasil deve começar em 2020. O que você acha, Jackson? 2020? Você acredita nisso? Você acredita em Half-Life 3? Eu quero acreditar. Então eu também quero acreditar. E então por enquanto é só. Esse foi o primeiro dia aqui do Snapdragon Summit. Ainda não tenho muitas informações sobre o Snapdragon 855. Amanhã é o dia mais técnico e aí eu trago para vocês mais novidades. E talvez também alguma coisa sobre aquela série 8000 para os notebooks, sabe? Os Always Connected PCs. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí embaixo e a gente se vê em breve. Valeu, galera! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.